Yo! E aí, brusbrusitas! Beleza? Aqui é o Kaisitio e sejam muito bem-vindos a Subsistence, um jogo de sobrevivência hardcore. Brusada, eu decidi trazer esse jogo aqui, cara, que... véi, eu acho ele massa, apesar dele ser bastante difícil. Eu acho ele muito legal, cara, esse jogo. Ele é bem hardcore, vocês vão ver aí, beleza? Vamos ser muito demora aqui. Partida solo. Eu tenho essa gravação aqui, que eu tava só fazendo o teste de... gravação mesmo. Ahn, limpar perfil. Ok. Bom, dificuldade normal, caçadores ativos. E aqui é a inteligência artificial dos caçadores. No sistema normal, eles fazem vingança, ou seja, se eu atacar, eles vão revidar. Porém, mesmo que eu não faça isso, eles vão me dar... vão me fazer ataques na base periódicos, tá? É, como se fossem hordas de zumbi, mais ou menos o mesmo conceito, tá? Aqui são algumas dicas e começar a nova partida. Bom, bora lá, pros brosetas. Procedimento padrão, você já sabe, principalmente numa série nova, pra apoiar aí, se vocês curtirem, obviamente. Deixa aquele gostei, mod lê-se. E se você for novo, curteu o conteúdo aqui do Caizitio. Se inscreve, ativa o sininho, pra só assim ser muito bem-vindo à tribo. Olha lá, cara. Wow. Ha. Vamos que bora. Opa, já tem fibra aqui, ó. Bom, brosetas, vocês vão ver que o jogo aqui é hardcore, cara. É, cara. Evite o máximo possível qualquer contato com animais silvestres. Lobos, ursos. Ali é uma galinha, mas não tem como a gente pegar ele assim, não. Isso aqui foi o quê? Pegou ervas medicinais. Bom, vocês estão vendo que aqui não tem mapa, cara. Então, a gente vai se perder bastante e, véi, se eu morro em 7 days, aqui é que eu vou morrer de verdade. Fibra. Tem que pegar fibra. Fibra é um dos itens que a gente mais vai usar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Tem que achar fibra e aquelas caixinhas de loot. E ferro também, né? Bora ver aqui. Cara, tem como já ir pegando madeira também, véi. Muita madeira. Já pegou e já vai fazendo aqui, ó. Já vai fazendo aí. Opa. Como é o nome disso? Sucata. É, tá tranquilo por enquanto. Não tem nenhum animal silvestre. Opa, a caixinha. Olha a besteirinha que tá ali, ó. Como é o nome disso aqui? Sucata. Isso aqui. Componentes eletrônicos e pregos. Pega tudo. Pega tudo. E agora vamos pegando aqui, ó. Ó, ele dá algumas tarefas principais aqui no começo, ó. Colher tronco, fibra, construir corda, tábua, bombaçã. Que é mais ou menos uma ordem que a gente deve seguir pra o primeiro dia, cara. Véi, vocês vão ver. Aqui vai ser muita morte, cara. Muita morte. O jogo é difícil pra caramba. Principalmente no começo. Pega aí. Pega tudo. Nem sei o que é. Pega tudo. Pega tudo, ó. Com o cara dá pra pegar a loba aqui, véi. Aí já faz mais aí. Pode fazer tábua que você vai precisar de muita, cara. De muita. Olha aqui. Ah, mas tá fechado. Tá aberto ali. Não sei que tava fechado. Senão já dava pra fazer uma caverninha ali da... Uma base. Aqui tá fechado. Oxe, já achamos lá qual da base. Fechadinho, ó. Da hora. O problema é a gente... Achar esse local aqui depois. Esse aqui é o grande problema. Ó, como vocês estão vendo aqui, a gente tem que controlar proteína, frutas e vegetais, hidratação, fome. Esse fome aqui é uma barra geral, tá? Porque se você comer, por exemplo, fruta... Vai aumentar isso aqui, mas vai aumentar só esse, tá entendendo? E a proteína ainda vai ficar baixa. Ó, tem o salí, velho. Nossa, tem o salí também. Ô, droga. Talvez dê pra ir por aqui, assim. Vou pegar mais madeira. Madeira, madeira. E a gente tem que colocar primeiro isso aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Mostra. Tem que fazer primeiro uma fundação pra depois colocar isso aqui, ó. Isso aqui. Unidade de comando. Que aí vai ficar a marcação de onde é a nossa base pra gente não tá se perdendo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara. Ai, ai, ai. Não gosto de pegar esse ponto cego assim, cara. Que você dá de cara com... Com o urso. Olha, embaixo tem uma caixa. Essa ali é de boa. Tem um lobo ali, velho. Bora ver se vai dar pra pegar isso aqui. Libra. Libra tudo. Faz mais tábua aí. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Bom, ali perto... Ó, tem água. Dentro da gente... Pretende ficar naquela caverninha ali. Mas aqui a gente devia fazer já aqui na água mesmo, cara. Só a gente fazê-la um pouco mais elevada. Não sei, não sei, cara. Ó, tem hora que ele fica meio bugado, ó. Agora sim. Pode fazer mais tábua aí, cara. Precisa de muito. Tem quantas? Seis. Oxi. Aqui... Precisa de cinco. Tem hora que ele precisa de dez. Mais quatro. Quatorze a gente vai precisar. Pode pegar aí. Ó o lobite ali. Ah, era pra ter mais fibra, cara. Tá com pouco aqui. Bota mais aí, cara. E quantas fibras? Pode fazer corda que vai precisar também. Precisa de mais fibra, cara. Urgentemente. É, a gente não vai acertar de volta não. Aquele local daquela caverna não. Também nem sei se é muito bom. Acho que o melhor local pra fazer é na beira d'água mesmo. Na beira do rio, quer dizer. Eu acho melhor. Lobo ali. Ah, vamos seguindo aqui o rio. Apesar que esse rio tá bem pequenininho, né? Não achei mais nem sucata, nem caixa. Opa. Ai, que lusso. Quando você escutar o barulho do bicho, velho. Só para, vê onde ele tá e vai pro sentido contrário. Se não... Vai colocando aí. Vou fazer outra até já. Caraca, cadê as caixas aqui, velho? Geralmente tem muita. Esse aqui é o limite do mapa, tá? Mas não pensem que só porque tem esse limite aqui... O mapa é pequeno não, cara. Não é. O mapa é gigante. De boa. Opa. Lá ali é uma caixa ou é um bicho? Ah, nem nada não. Você quer uma caixa aqui. Um loot box. Putz, velho. Não tem nem fibra. Opa, caixinha, caixinha, caixinha. Opa, garrafinha é bom. Mas aqui a gente tem um cantinho, né? O cantinho a gente pode encher de água e ferver nele. Rapaz, eu tô com um cagaço de pegar um bicho logo de cara aqui. Opa, scrap é bom lá. Caixinha, caixinha, caixinha. Vai madeira aqui? Não. Esqueci de pegar madeira, cara. Quantos tem aqui, hein? 11 tábulas. São 14 pra eu precisar. Agora também tem que ver se eu vou ter prego o suficiente também, né? Certo. Faz aqui. Ok, 11. Vai dar as 14. Ok. Aí a gente vai fazer um desse. Dá pra criar. Um desse. Dá pra criar. E um desse. Nossa, tá faltando um componente e três... E uma tábua, né? Aí precisa achar mais caixa, velho. Urgentemente. Isso precisa ser feito antes de anoitecer, cara. Lobinho. Temos que achar mais uma caixa antes de anoitecer. Opa, tudo é bom. Não sei se vocês sabem, mas... É... Eu não tenho certeza se ainda é assim. Mas esse jogo foi criado por um cara só. E tá sendo atualizado por um cara só. Que ele ainda tá em desenvolvimento. O sítio... Ali o próximo é neve, cara. Vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo. Talvez tenha algum detalhe em cima. Tem a temperatura ali, ó. E pra onde a gente tá olhando. S, S, W, W. Tem uma bússolazinha. Devagar, casete. Devagar, casete. É de acordo com o que a gente vai subindo aqui. E aqui a temperatura vai caindo, ó. Ó. Caiu pra 10. Caiu pra 9. Droga. Esse aqui eu tô... Os meus passos, eu sei que era passos de algum bicho. Tá louco. Tô vindo aqui, ó. Urso. É urso ou é lobo aqui? É lobo. Ó, vou pegar só aqui e vou vazar, cara. Ah, uma caixa aqui, velho. Cadê o lobo? Nossa, mano. Isso aqui vai ter o componente eletrônico que a gente tá precisando, cara. Pega, 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 pega. Ah, não tem aqui, droga. Bora descer, bora descer. Cara, preciso de mais caixa, velho. Às vezes tem caixas em cima das pedras também. Tem uma ali, ó. Bora pegar. Comecei por aqui, né? Ah, velho. Tem sempre tem lobo. Vigia na caixa, velho. Vai pra lá, lobinho. Vai pra lá, lobinho. Xuxuxuxux. Xuxux. Nossa, mas não vem, não, velho. Caixa, caixa, caixa. Aquele lá embaixo é um ou não, né? Quem sabe? Mais fibra. Opa. Cadê, filha da mão? Onde é que tu tá? Caceta, não tô vendo. Vai, se eu correr pro lado errado, já era. Deixa eu sair por aqui, por aqui, lobinho. Por aqui, lobinho. Não tá me vendo não, tá, Jão? Nossa, velho. Cadê o filho da mãe? Acho que ele tá ali em cima. Batei outro ali, velho. Velho do céu. Vamos sair daqui, cara. Vamos sair daqui. Ah, mano. Ó, o Kaizid. Eu posso fazer o Kaizid aqui, ó. Olha o Kaizid. Ai, eu uso droga. Eu tenho que achar mais um componente, cara. Deixa eu ver se dá pra fazer as fundações. Ah, já fiz. Ó, só falta isso aqui, velho. Componente eletrônico, velho. Bora. A gente tem que conseguir isso até começar a noite aqui, cara. Pior que pra você andar em círculo aqui é rapidão, viu? Nada de caixa. Pode até subir em lugar assim, ó. Que você dá de cara com o bicho, velho. Ah, uma caixa ali, ó. Não tem ninguém, não. Vai ter o componente aqui. O componente aqui, ó. A gente tá precisando. Vai tá aqui. Vai tá aqui, ó. Aê, filho. Aê, filho. Beleza. Agora é só procurar o local da base. Pelo na água, né? Ali é a caverna que a gente achou, né? Ou era outra? Não, é outra. Aqui dá outra. Vamos procurando a água, vai, que é melhor. Na beira do rio eu acho mais interessante. Que a gente já tem água. Já dá pra pescar. E eu vou pegar mais madeira, cara. Ali tem uma fibra. Fibra a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, cara. Fibras aqui são recursos importantíssimos. Eita, tem mesmo uma caixa ali, ó. Perto do filho da mãe. Nossa, mano. Não nem vai passar por ali, velho. Ali embaixo tem água. Agora eu não queria na correnteza, não. Eu queria no... Na água parada mesmo. Mais lobo ali. Ali tá na correnteza, cara. Só se... Ah, velho. Só se eu seguir o rio aqui, né? Seguir a correnteza e ver onde ele vai dar. Tem caixa ali, deixa eu ver. Não, vamos dar uma olhada pro lado de lá, vai. Tem umas árvores grandes que dão... Essa branca ali, ó. Deixa eu mostrar. Que dá, não sei se é larva ou nome. Que serve... Ah, qual é, mano? Que serve pra você pescar. Ah, não. Não é essa, não. É uma árvore grandona. Ó, tem um rio ali embaixo. Caraca, nada de caixa já. Mais febrinha aqui. Deixa eu recobrar... Minha estamina. Tá ali o raiozinho lá embaixo, ó. Vai ser aqui mesmo, cara. Poder fazer até lá em cima da pedra. Pega. Agora eu queria fazer em cima de... Ah, qual é o seu uso? Queria fazer em cima da pedra de forma que o bicho não subisse, cara. Ai, caraiba. Onde é que tu tá, ó, filha da mãe? Pior que nem adianta você correr pra água não, que o bicho nada, tá? Nem adianta, filha. Cadê o osso que tava aqui? Nem adianta correr pra água, que o bicho nada. Olha ali o fio da mãe. Ah, que droga, velho. Deixa eu dar pra fazer uma escada já, cara. Tem prego. Bora fazer mais tábua aqui. Aqui eu já faço... A base, a parede e a escada. Agora... A parada é saber onde, né? Vou dar uma carreira por aqui, vai. Vou fazer por aqui mesmo, cara. Tá planinho, ó. Tem bicho ali pra gente meter a flecha nele, que é comida. Fazer mais elevado, né? Assim. Pronto. Aqui a gente põe a escada. Cadê a escada? Eu não fiz não, foi? Fiz escada não. Fiz não. Quanto aí, vamos pegar uma armadeira. Beleza. Onde tá esse cara? What the fuck? Ah, sim. Eu já vi um tubarão no rio. Como assim, cara? Ah, a escada tem que ficar colada, velho. Droga, mano. Eu pensei que a escada poderia ficar solta assim, ó. Mas ela tem que ficar colada. Mas se ela ficar colada, o bicho entra, velho. O bicho sobe. A menos que a gente faça o seguinte. Peraí, tem como eu tirar, será? Tem não. Que droga. Ah, tem. Desmontar. Ah, mas mover. Ah. Dá pra mover ela. Show. What the fuck? Todos nutridos. Toma alguma coisa já. Pegue alvas em lago. Como isso, cara? Que é isso? Barra proteica. Como isso, vai? Não precisa se alimentar o quanto antes, cara. Eu vou mover isso daqui. Bota aqui, assim, mais ou menos. Aqui, assim, ó. Beleza. Aí eu vou fazer outro desse. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Precisa de madeira. Porque aí eu coloco um distante do outro e subo e pulo. Sacou? Pra pegar mais madeira. Seus ursos vão-se embora daqui, que aqui agora é a minha casa. Eu não invado o espaço de vocês, nem vocês o meu. Ainda tem uma fibrazinha aqui e um sucatinho aqui, ó. Vou pegar mais madeira aqui. As madeiras, tanto madeira quanto caixas, elas dão respawn todo dia. Então, meio que esse recurso a gente não precisa se preocupar muito, não. Aí já vem aqui, faz aqui, tábua. Show. Ó, fibra. O cara quase não vê, velho. Beleza. Acho que já dá pra fazer outro desse, né? Aí esse a gente coloca a escada aqui, assim, ó. Assim. Show. Aí você vai fazer esse, pulo aqui, subiu aqui. Aí a gente faz outra dessa daqui, ó. Ué. Ela tá fazendo ainda. Aí eu coloco um pouco mais distante, porque quando ele vier eu pulo em vral. Sacou? Se bem que só era eu ter feito isso aqui mais alto ainda e colocaria a escada um pouco mais alta. Porque aqui ele sobe. Eu acho que sobe, pelo menos. É, a gente pode mover, né, cara? Pode colocar um pouco mais alta. Bora ver se funciona, né? Bora ver. Não sei se vai quebrar a escada quando eu mover ele pra cima. Bota um pouco mais pra cima, assim. Acho que assim dá. Beleza. Tá, aqui eu vou mover aqui agora. Porque aí quando eu botar aqui em cima. Vai não dar, não. Ixi, ficou muito alto. Tem que baixar um pouco, cara. Tem que baixar um pouco. Abaixa um pouquinho, ó. Ué. Bora, fião. E... Ah. Abaixa só um pouquinho. Assim, tá de boa. Escadita. Agora vai ficar bom. A escada aqui, vai. Eu acho que agora ele não sobe, não. Acho eu, né? Pronto. Aí do que eu boto aqui, eu já tenho outra fundaçãozinha aqui. Ué, não tem não? Deveria ter, né? E a outra aí. Vamos botar a parede logo. Bota a parede. Ah, deixa eu ver se a escada é aqui. Bota a parede aqui, vai. Pronto. Bota esse aqui. Aqui assim. Pronto. A gente já tem, ó. Base ativo. Ué, não apareceu o nome, não? Acho que eu não botei o nome, não. Ah, aí, ó. Cai base ali do lado inferior direito. Pronto. Já temos outra coisa aqui. Cadê? Ué. Deixa eu... Bota aí pra colar aqui. Como é que faz? Vai, cola, já. Que susto. Ó. Nos próximos dias os caçadores começaram a aparecer no mundo. Ah, velho. Pronto. Aí aqui a gente tem outras coisas que a gente pode craftar. Ó. Luz da base. Ó. Lofote. Forno a lenha. Refinaria. Qual que é isso aqui? Chave. Acho que é se você for jogar no multiplayer. Eu acho. Tem todas essas coisas aqui. Martelo, chave, sofá. Lojamento para animais. Pra gente criar galinha. Abriga animais e animais domesticados. Fornece muito mais recursos do que os animais selvagens. É bom a gente ter um disso aqui pra estar criando galinha. Que isso meio que é uma plantação de carne. Forno a lenha. É. Só que a gente precisa de comida, cara. A gente precisa de comida. Onde é que tá a fogueira aqui? Arma. Acho que é aqui, eu acho. Caixa de armazenamento. Ué, onde é que fica, cara? A fogueira. Ué. Ah, que fogueira. Madeira. Precisa desse graveto do galho. Vocês veem que agora o bicho pega, cara. Olha quem é que já tem ali na frente, ó. Acho que é lobo, eu acho, cara. Será que seria bom ter uma fogueirinha. Mas sem madeira. Vamos ter que arriscar, né, cara? Fazer o quê? Não sei se já deu a spawn na madeira. Deu não. Aqui não deu. Deixa eu ver se tem como mexer no gama aqui. Aqui tá. Resolução. Controle. Opções. Volume máximo. Jogabilidade. Ixi, não tem não. É gama não, é? Não tem não. Ô, louco. Eu acho que eu vou tentar na edição. Deixar um pouco mais claro pra vocês. Se eu pegar um bicho aqui, eu tô muito lascado, velho. Tem outra aqui, né? Tem. Vocês vão ver o trampo que é. Você tem que fazer a fogueira e depois tem que fazer a parada pra acender. Aí depois você tem que alimentar a fogueira. Porque se ela apagar, você precisa fazer o todo o acendedor de novo. Opa, vazou. Vazou, vazou. Ó, já tô com frio, ó. Mano, tem essa aquecida. Sendo a fogueira, evita lugares altos. Que é a minha base, no caso, né? Cadê? Eu vou querer, tia. Beleza. Aí tem um acendedor aqui, ó. Biocombustível para motores. Também usado na criação, ó. Se bem que você pode usar o fósforo aqui pra acender. Isso é mais fácil. Só que só tem um, né? Aí você vem aqui. A fogueira, acho que pode tá aqui embaixo, vai. Tá bom, deixa... Deixa aqui no canto, eu acho. Vou deixar aqui, vai. Ou aqui, não sei, cara. Deixa aqui, vai. Acende logo esse bagulho aí. Tu vai morrer de frio, já. Aí você põe aqui, ó. Ignição. Combustível. Aí, ó. Acendeu. Pronto. Aí aqui, ó. Canteio cheio de água purificada. Como é que tá a nossa sede? Tá pela metade. Não tem nada que a gente possa colocar pra comer, cara. Nada, nada, nada. Aí tá aqui o combustível. Isso aqui vai baixando. E você vai alimentando. Só não deixa apagar, porque senão você vai precisar de outro fósforo. Ou você vai ter que criar aqui. What the fuck? Onde tu tá, ó. Filha da mãe. Ele não sobe aqui, não. Não é possível. Não é possível, não. Tu sobe aqui, não, João. Quem é que enxerga onde tá esfriando a mãe? Bom. Tamo com fome. Vamos ter que correr atrás de comida agora, cara. Tem que fazer um arco e flecha o quanto antes. Pra gente poder... Tentar atirar nas galinhas e conseguir carne, cara. Que é a única fonte mais fácil até onde eu sei de proteína aqui. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, que esse episódio já ficou longo demais, beleza? Bras Brositas, se vocês gostaram da série, deixa aquele gostei mod desse aí pra fortalecer, beleza? Que eu vou saber se vocês estão curtindo aí e se querem que eu faça mais episódios por aí, beleza? Então, os três seres curto, comenta e compartilha que isso ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, curtir o conteúdo do Kaisítio, se inscreve e ativa o sininho, beleza? É isso aí, Bras Brositas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Se você tiver de subsistência, um grande tiro no coração e... Valeu, falou!